Olá, sou o Bruno Rabelo, especialista em cirurgia de quadril, e hoje nós vamos conversar um pouco sobre a evolução da artrose. Será que todos os pacientes portadores de artrose de quadril terão que necessariamente realizar uma prótese no futuro? Quanto tempo leva para uma artrose leve se tornar uma artrose grave e incapacitante? O que nós temos hoje com opções de tratamento não cirúrgicos para frear esse processo e melhorar a qualidade de vida dos pacientes? Se você tem interesse em alguns sistemas, assista esse vídeo. Então nós vamos tentar hoje exemplificar o que é uma evolução de artrose. Então esse paciente me procurou no final agora de 2017 na busca de um tratamento que pudesse melhorar a qualidade de vida dele, melhorar o padrão de dor e evitar uma cirurgia de prótese. Então ele me mostrou uma radiografia dele em 2015, quando ele acompanhava com outro colega, e que nós já podemos notar uma diminuição de espaço, a presença de osteófitos, de cistos. E foi optado para ele, então, um tratamento convencional, baseado em uma fisioterapia analgésica, alguns exercícios específicos para musculatura, medicamentos que eu considero supostamente condoprotetores, e observar que, na verdade, nada mais foi do que um aguardar a evolução, a piora desse paciente, até o momento de se colocar uma prótese no quadril. Então em 2017, quando ele me procurou, essa era a radiografia dele. Notem a ausência de espaço, a presença de cistos, a deformidade gritante na cabeça. Então houve uma evolução muito rápida, uma piora muito rápida desse paciente, do ponto de vista radiográfico. E, clinicamente, esse paciente caminhava com um par de muletas, uma dor importante, tanto na região do quadril quanto na lompar, diminuição de arco de movimento. E a opção que eu tive para ele foi, infelizmente, a colocação de uma prótese, que o paciente realizou semana passada, que está com uma excelente evolução, já caminhando, enfim. Mas o que nós discutimos na consulta foi o seguinte, com aquele padrão que ele tinha radiográfico de 2015, eu, hoje em dia, passo para os meus pacientes as opções que nós temos, que são muito maiores do que apenas fisioterapia analgésica e medicamentos supostamente condoprotetores. As terapias biológicas cada vez mais estudadas e mais comentadas nos congressos internacionais são opções reais de tratamento, com o intuito de melhorar a qualidade de vida do paciente, melhorar o padrão de dor, melhorar o padrão de arco de movimento, diminuir o processo de degradação articular, fazer célula cuidar de célula. E mais importante que isso, é um tratamento não cirúrgico. Então, ele pode manter uma qualidade de vida do paciente, tentar segurar um pouco essa degradação, essa degeneração da articulação, com procedimentos que a gente utiliza da anestesia local, que pode ser feito tanto no consultório como no centro cirúrgico. Enfim, eu acho que é uma opção de tratamento que deve ser conversada com o paciente, para que justamente a gente tente protelar ou segurar um pouquinho essa evolução da artrose, mantendo sempre a qualidade de vida dos pacientes.